muito bem, estamos oferecendo várias promoções para vocês a partir de agora se prepare aí que vamos ter uma oferta bacana é o Mingau Nutribon que baixou para R$ 1,99 na promoção aqui no Japão para você que quer fazer aquele Mingauzinho gostoso com sabor de banana, maçã R$ 1,99, está aqui ó Mingau Nutribon, uma delícia, muito bom mesmo precinho super vasto, pode escolher aqui ó, R$ 1,99, tá? do lado do Mingau, uma novidade, quem gosta de chocolate Twix Triplo chocolate triplo para você, está aqui ó R$ 0,99 o chocolate Twix, chocolate triplo R$ 99,99 R$ 99,99, chocolate na promoção especial, muito bacana e aqui tem Mingau por R$ 1,99 muitas promoções aqui no Japão hoje, vem para cá, vem comprar, vem aproveitar é aqui no meio da loja, bandeja dos ovos Asa R$ 10,90, temos bastante ovos na promoção chegando aqui a bandeja a partir de R$ 10,90 com preço exclusivo vamos aproveitar, gente, temos aqui as melhores promoções do Japão Super Mercado preço baixo ainda menor, comunicamos que o Japão Grill vai abrir sábado com uma deliciosa feijoada, beleza? vem para cá, vem para o Japão, aproveite cheio cara c gratuita cara cara c stumpida cara 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 Syria 鉄